Uma desportista e uma campeã europeia, comentadora, de mérito, até há dois dias atrás, do seu Presidente da República, que, do mesmo modo que o país acolheu os campeões europeus de modo geral, nós entendemos que também não vies fazer esta cerimória simples, sendo tu de Santo Tirso, que nunca renegaste, digamos assim, a tua origem. És uma grande embaixadora do esporte e embaixadora promotora do nosso município e, como tal, entendemos que a Câmara Municipal tem essa obrigação pública de reconhecimento do mérito desportivo e do mérito pessoal e profissional. Será quase um lugar comum dizê-lo que só se consegue com muito esforço, com muita dedicação, com muita ambição, com uma abdicação de muitas coisas que as mulheres da tua idade, provavelmente, têm e tu tens de abdicar, porque te abdicaste a uma... Para passar aqui para este lado, que é mais apropriado. E que as mulheres, portanto, com a tua idade, obviamente, têm e tu tens de abdicar com isso. E, por isso, o nosso reconhecimento é em cima do reconhecimento nacional, o nosso orgulho por ser de Santo Tirso e ser a nossa conterránea e, por isso, aquilo que estamos a fazer é justo. O meu convencimento é que terá a aprovação generalizada da proposta do nosso Conselho e não só. E, por isso, eu tenho ali uma lembrança para te oferecer, que eu não sei como é que vou buscá-la, porque não podia ter a dar mágica. Agradeço-me que me tragam cá. Ora, não vais poder pegar disto, porque pega aqui o Pedro e retira daí, porque tem aí uma inscrição. Uma inscrição aqui, aqui, aqui. Estou aqui. Tive uma surpresa reservada para ti. Além da oferta e da... que é bem agora de dar o que é, nós, a Câmara decidiu, foste tu que me deste a ideia, curiosamente, no avião sem saber, que ia dar o nome ao Parque da Rabada, passarás a chamar-se Parque Municipal de Sara Moreira. Porque treinas lá de vez em quando, conheces bem o Parque e parece-nos tão bem justo, uma vez que o Parque tem uma parte esportiva, tem uma parte de lazer e parece-nos apropriado que o Parque passe a chamar-se Parque Municipal de Sara Moreira. Será depois, obviamente, necessário, sem cadernos bocadinhos jurídicos e legais para transformar isso na realidade. Mas posso fazer hoje aqui o anúncio público de que o Parque passará a chamar-se Parque Municipal de Sara Moreira. Muito obrigado pela tua vinda cá, pela tua disponibilidade. Eu não sei dizer que com a minha honra nunca o escondi ser quercense, perguntar também o Conselho do Parque Municipal de Sara Moreira. O valor da oferta, o valor afetivo, o valor de reconhecimento seja idêntico ao da peça. Eu vinha no avião com a Sara Moreira quando ela foi homenageada pelo Presidente da República com a Ordem do Comendador de Mérito e ela ouvi na conversa que ela ia no dia seguinte a andar para o Parque da Rabada. E foi aí que eu me lembrei, olha, mudar o nome será uma prenda e um, digamos assim, um reconhecimento interessante mudar o nome do Parque da Rabada para o Parque Sara Moreira. Foi uma ideia simples e até foi, sem saber, sugerido pela própria Sara Moreira. A Sara Moreira já desabituou-se a sucessivas vitórias e com vitórias de caráter internacional e de caráter nacional. Porventura, o reconhecimento que a perpetuará o nome, talvez este seja o melhor, a melhor maneira de o fazer, que é dar o nome de um espaço que diz alguma coisa ao despojo, diz alguma coisa a Sara Moreira que ela treina lá, vulgarmente, muitas vezes, é deste modo, atribui-lhe o nome dela ao Parque. Eu penso que toda a população se reconhece nos ganhadores e naquelas pessoas que ganham com mérito, com muito esforço, com muita ambição e com muita dedicação, que é o caso da Sara Moreira. E, por isso, para nós, para mim e para o Presidente da Câmara, como eu disse há bocado, era um orgulho, era ser do nosso município, sempre reconheceu a sua terra, a sua freguesia e o seu município e, como tal, isso ajuda também, além desse reconhecimento, dessa interiorização pela população de ter um ganhador europeu no nosso território, no nosso conterrâneo, também, obviamente, indiretamente, ajuda a promover o município e ajuda, de um modo geral, a região, até, porque não diz ele, e o país, como é o órgão. É um orgulho ver um parque municipal no treino, não diariamente, mas treino esporadicamente, lá, e agora, vê-lo com o meu nome, ainda estou a tentar perceber o que é que tudo significa, enfim, com a ver qual momento do país, e é um orgulho, uma honra vestida comigo, uma mão, ainda não afasta, e na parte, na parte, na parte, na parte, na parte, na parte.